No dia nacional de luta pela reforma agrária, 530 manifestantes de 16 assentamentos piauienses cortaram literalmente o trânsito na BR-316. As duas vias foram obstruídas desde as primeiras horas da manhã, o que gerou filas quilométricas na estrada. Quanto tempo aqui na fila já? Meia hora. Meia hora. Sem previsão de sair? Sem previsão. Agora aqui tinha que ter uma polícia aqui para dever sair. O pessoal está fazendo fila dupla. Agora nem vai, nem vem. Tinha que ter uma polícia rodoviária, uma coisa aqui para tomar providência. Vai atrasar todo, né, Teodir? Vai atrasar mais ainda. Puxa apressada aqui, vai, ela vai atrasar mais ainda. Motoristas insatisfeitos de um lado, manifestantes mais insatisfeitos ainda do outro. Estrada, energia, escola, água e reforma agrária eram as principais reivindicações. Nós temos hoje no Piauí, em média, no Piauí, 850 famílias acampadas há mais de seis anos e não tem solução para isso, né? Nós temos no Brasil inteiro 186 mil famílias acampadas e não tem solução para isso. Ou seja, o governo não avança na realização da reforma agrária. Depois de muita reclamação, uma das vias da BR foi liberada, mas só por dez minutos. A Polícia Rodoviária Federal teve dificuldade para organizar o trânsito. Por enquanto, nós estamos só tentando manter o trânsito organizado para que flua cada faixa em seu sentido, né? Às vezes, alguns motoristas tentam ir pelo acostamento ou pela contramão e acabam... Difícil, né? Controlar o trânsito. Piorando, mas com certeza está muito difícil devido ao volume, da própria exaltação dos motoristas que estão com toda a razão irritados dessa situação. O superintendente do INCRA chegou quatro horas depois do início dos protestos. Começava ali a negociação para a liberação da estrada. Isso é normal. Se abre-se uma negociação, não há mais sentido em existir uma interdição, né? Então, na medida que você abre, isso é natural o próprio movimento a compreender isso. Quando a reunião entre as partes começou, a pista foi liberada.